em áreas rurais. Dez pessoas foram presas e duas são procuradas pela polícia, suspeitas de participarem da invasão a uma concessionária em Varginha, no sul de Minas. Na ação, onze motos foram levadas. Já são nove veículos recuperados e dez dos doze suspeitos de envolvimento na ação criminosa foram detidos, sendo cinco maiores de idade e cinco menores. Os dois suspeitos já foram identificados e as equipes seguem nas buscas em toda a região. Durante a madrugada, os suspeitos, usando touca, boné e máscara, invadiram a concessionária de motos que fica na avenida Almirante Barroso, no Parque Boa Vista, em Varginha. Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. O grupo arromba o portão de entrada e corre em direção às motos. O furto não leva um minuto. Em seguida, o grupo foge em direção à rodovia. Uma das motos chegou a ser abandonada por falta de combustível em um posto na cidade de Eloy Mendes.